Hello! Salve, salve assinantes da plataforma do Terra Negra. Mais uma vez aqui, Persir, da Geografia, com vocês. E hoje, por um tema espinhoso, hein? Os terremotos no Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem ou não tem terremotos? E a resposta é sim. E não é só o tipo. Nosso país registra cerca de cinco categorias de terremotos. Apesar do Brasil estar no meio de uma placa tectônica, como nós já estudamos anteriormente, numa área de relativa estabilidade, o nosso país não está a salvo dos tremores. Quando nós falamos de terremotos no Brasil, você, que acompanha as aulas aqui do Terra Negra, tem que estar atento a cinco pontos. Primeiro deles, e um dos mais importantes. No Brasil, nós temos terremotos provocados pelo reflexo da colisão andina. Pense comigo. Colisão andina. A colisão que deu origem à Cordilheira dos Andes. Essa colisão que ocorre no extremo oeste da América do Sul, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, gera uma série de tremores naquela região, como nós já estudamos. Entretanto, essas ondas sísmicas geradas aqui, elas podem se propagar e atingir principalmente o extremo oeste do Brasil. Com destaque para as regiões norte e centro-oeste. E quando nós falamos de vestibulares, aqui no Brasil, questão de terremoto, o principal estado que se destaca é o Acre. O Acre é o estado brasileiro mais a oeste. Trocando em miúdos, é o estado brasileiro mais próximo da área da colisão andina. O Acre é o estado que registra os terremotos de maior magnitude no Brasil. Já tivemos registros de terremotos em torno de 7 graus na escala Richter no Acre. Mas como é uma região pouco habitada e na época de ocorrência, nos anos 80, não teve nenhum registro de morte. Mas quando nós falamos de terremotos no Acre, você tem que lembrar disso. O Acre, localizado no extremo oeste brasileiro, o estado mais próximo da área da colisão andina, daí mais vulnerável ao reflexo dessa colisão. Mas não é só o Acre que treme, não. Nós temos outros tipos de tremores, como, por exemplo, os tremores provocados em áreas de UHEs. Quando eu falo UHEs, eu estou falando de usina hidroelétrica. Quando você constrói uma usina, você barra um rio. Essa barragem gera um lago. Esse lago é muito pesado, pode sobrecarregar as estruturas rochosas abaixo e essa sobrecarga pode provocar o que nós chamamos de acomodação de camadas rochosas. É muito comum os alunos chegarem até a gente e dizerem assim Ah, eu aprendi no meu colégio que o Brasil não tem terremoto, que o Brasil tem acomodação de camadas de terra. Primeira coisa, troque terra por camadas rochosas. Segundo, complemente a sua informação, o Brasil tem sim tremores reflexos de colisão de placas, como é o caso do Acre, no extremo oeste. E nós temos também tremores provocados por acomodação de camadas rochosas. No caso da usina, pelo peso do lago gerado, que sobrecarrega as estruturas rochosas. Mas nós também podemos ter tremores provocados em áreas de mineração. Mineração em larga escala, como ocorre no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, você pode retirar estruturas que forneciam sustentação às demais. E isso pode gerar acomodação de camadas, gerando pequenos tremores. Recentemente, naquele sério problema ambiental e social que ocorreu com a Samarco, no município de Mariana, uma das alegações foi de que a barragem se rompeu em função de um tremor. Ora, bolas, no quadrilátero ferrífero nós temos tremores quase que diariamente. Tremores de pequena magnitude, mas são tremores. Então, em áreas de mineração também é comum esses tremores associados à acomodação de camadas rochosas. Um tipo de tremor também muito característico aqui no nosso país, em especial no estado de Minas Gerais, os tremores provocados em regiões calcárias. Calcário, uma rocha sedimentar, é aquela rocha sedimentar química orgânica, uma rocha sedimentar que tem como característica a solubilidade. Com o passar do tempo, a água infiltra no solo, chega até o calcário, vai dissolvendo o calcário e vai abrindo cavidades gigantescas, nós conhecemos como as cavernas. Tente imaginar um queijo suíço. Uma região calcária lembra muito um queijo suíço toda oca. A capacidade de sustentação da rocha calcária em relação a estruturas colocadas acima não é tão grande. Então, regiões calcárias são regiões de certa fragilidade rochosa. Essa fragilidade pode levar a quê? Pode levar a acomodação de camadas. Você, por exemplo, não construiria uma cidade sobre a região calcária. Só que nós temos casos, nós temos exemplos clássicos de cidades que foram construídas sobre regiões calcárias. Um exemplo, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Não é à toa que, eventualmente, ocorrem pequenos tremores nessa região. Não se esqueça, regiões calcárias, áreas de mineração e áreas de usinas são tremores provocados por acomodação de camadas rochosas. A gênese, a origem, é diferente. No caso do Acre, reflexo da colisão. Nesses três casos, acomodação de camadas. E tem mais. No caso da usina e da mineração, são tremores que tiveram o dedo antrópico. A usina é a realização do ser humano, assim como a mineração. Toda vez que o ser humano promove ações que podem provocar tremores, nós vamos chamar de sismos induzidos. Sismo induzido, um sismo de origem antrópica. Evidentemente, eles não possuem a mesma magnitude de um sismo que ocorre na área de colisão, lá no Pacífico, no Japão. Mas são sismos, são tremores. Bem, recentemente, o que vem preocupando em muita comunidade científica no Brasil, são os tremores, os terremotos provocados pela reativação de antigos falhamentos. Quando a gente fala em antigos falhamentos, primeiro ponto, sabe o que é uma falha? Falha é isso aqui, a estrutura era contínua, teve movimentação, ela ficou descontínua. Aqui nós temos uma falha, você tinha uma continuidade, ficou descontínua, cria um plano de falha. Uma informação importante que você tem que saber sobre geologia no Brasil. A estrutura geológica do Brasil é muito antiga. Se você acompanhar a representação aqui da placa sul-americana, quando a placa sul-americana bate na placa dinástica, aqui nós temos a subida da cordilheira dos Andes, e nós já estudamos isso. Se um lado da placa sobe, o outro lado desce por exostasia. O tempo todo as placas estão realizando isso, movimentos de equilíbrio sobre o magma. Então, se esse lado de cá, a cordilheira dos Andes, está subindo, por exostasia, a porção leste da placa sul-americana vai descer. Porém, ela é toda falhada, ela é toda rachada. Não um bloco contínuo que desce de forma homogênea. Pode ocorrer de um bloco desse descer e o outro não. E essa história você conhece. Se um plano de falha desse é reativado, ou seja, um bloco desce e o outro não, essa movimentação pode gerar atrito, que vai produzir energia, que acumula na rocha. Quando supera a resistência, a rocha rompe e libera essas ondas sísmicas. Agora, se a gente voltar para o conceito, fica fácil de entender. No Brasil, nós temos terremotos também provocados pela reativação de antigos falhamentos. Falhamento conjunto de falha. Essas falhas antigas estão sendo reativadas e a reativação dessas falhas provoca os tremores. Esse tipo de tremor é muito comum no norte de Minas, Ceará e Rio Grande do Norte. Inclusive, o Brasil tem um registro por morte em terremoto, que foi no norte de Minas, na primeira década do século XXI, no vilarejo de Caraíbas, próxima à cidade de Itacarambi, no vale do Rio São Francisco. Logo após Januário. Um único registro. Aquela região norte de Minas, Montes Claros, Januária, é uma região que você tem dois condicionantes que favorecem os tremores. Primeiro, uma região calcária, de rocha mais vulnerável a esse tipo de ocorrência. Segundo, a presença de falhas antigas que estão sendo reativadas. Esses tremores provocados por falhas antigas reativadas ocorrem também no Ceará e no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara. Uma cidade que registrou muitos tremores também. Então, o fato é que o Brasil treme. Não na mesma magnitude dos tremores que ocorrem em áreas de colisão, mas são tremores. E, recapitulando, tremores como reflexo de colisão de placas, no caso do Acre, tremores em áreas de usinas e mineração, tremores em regiões calcares, e tremores provocados pela reativação de antigos falhamentos. É isso aí. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.